Galera, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez aí seu amigo Carlos Maggioli, mais um vídeo aí, hoje vem fazer um vídeo de um serviço que eu vou fazer aqui, vocês gostando dos vídeos, dá o seu joinha, dá o seu like, não esqueça de assinar lá o sininho de notificações, tá, e se inscrever no canal, que é muito importante para mim, para você, para todos, entendeu, para todos, porque eu tô aqui fazendo esse vídeo aqui, porque o serviço é muito brabo, entendeu, olha, cheio de vergalhão, vamos tentar fazer o serviço em carretro aí, entendeu, passar por cima desse entulho, tá, para poder fazer isso aqui, aí, conforme desenvolvimento do serviço, eu vou vindo, mostrando para vocês, mas daqui é a primeira parte, entendeu, primeira parte do vídeo aí, ó, entulho brabo, tô com a retrozinha aí, ó, 2007 JCB, vou mostrar para vocês o que dá aí, Olha como que o material tá brabo, entendeu, vamos fazer essa retirada, aqui, então, tem que usar a mente para pensar, um abraço aí, tá, se vocês gostando do vídeo aí, se inscreva lá no canal, depois eu venho com outras partes dos vídeos, dando continuidade, valeu, um abraço aí do seu amigo Carlos Maggioli E aí